Você já conhece o site da Câmara de Vereadores de Criciúma? Não? Então vamos lá! O site oferece transparência, agilidade, conhecimento e promove interação entre você e o Poder Legislativo. Basta você colocar no seu navegador o endereço camaracriciúma.sc.gov.br através do seu computador ou celular. No site você encontra os projetos que já foram analisados e os que ainda estão em trâmite no Legislativo. Para isso, selecione Leis, Normas e Processos. Logo depois, selecione Projetos. Você pode escolher o tipo de projeto que procura, mas não se preocupe com isso. O sistema pode pesquisar em todos os tipos existentes. Para isso, você pode escolher o número do projeto ou simplesmente o seu autor. Caso não tenha estas informações, informe uma expressão ou termo, como Taxi ou Educação, e o sistema seleciona os projetos que contém o termo pesquisado. Pronto! Agora você pode abrir todas as informações do projeto que você selecionou, clicando sobre ele, acessando assim todos os dados do projeto. Você ainda pode consultar todo o trâmite do projeto no Legislativo, além dos documentos, pareceres e resultados das análises de cada uma das comissões. Os projetos podem ser originados do Legislativo, Executivo ou da Iniciativa Popular, e cada um deles tem um prazo limite para a sua aprovação ou reprovação. Acesse lá, camaracriciuma.sc.gov.br e fique por dentro dos projetos para o município.